Música Tentou enfiada de bola pro Raniel, chegou na frente do goleiro, tá no chão O árbitro Marco Aurélio Fazer, capitão, vamos ver o lance E olha como o Raniel tenta passar pelo goleiro Fabrício E aí, Bob Faria comenta A equipe do Cruzeiro, lá na frente a bola com o Raniel Para, prende, toca mais atrás Aí o Manquejo levou pro pé canhoto no meio, desvio GOOOOOOOL Primeira participação do Raniel Mais atrás o Manquejo Se livrou de dois marcadores Tocou na pequena área, o desvio de leve É quem vai pra bola, bateu de canhota, passou muito perto e a bola saiu No Manquejo Ele tem facilidade de pegar a bola no Celo Hermes Estava no Benfica A bola com o Manquejo, recebeu na área, pode pintar, bateu o Fabrício Tá valendo, Thiago Neves ganhou da marcação, bateu de canhota na trave Thiago Neves, olha o Cruzeiro chegando com o Sobis São três do Cruzeiro no ataque, Sobis bateu, expalmou o goleiro Fabrício E 0x0 com o Goiás, só que contra o Goiás o time saiu nos pênaltis Olha aí o John Clay, arriscou de fora da área E finalmente Olha a bola com o Manquejo, olha o Manquejo Apareceu na frente do goleiro, pé canhoto na bola Gol Parou, passadas largas Quando o goleiro parou Ele botou o pé de apoio no chão O Manquejo já tava batendo Sobe de novo Vem a bola pra área Subiu o Dedé De cabeça salvou o Fabrício Subiu demais Cabeceou e o goleiro já tava passando Fez o lançamento Um bolão agora pro Raniel, mas subiu a bandeira O Raniel chega a tocar na bola Ela sai Lá do sapé Ameaçou bater de fora da área Quase, quase Reclamando que a bola teria desviado no Rafael Bola na frente, Lucas Romero Levou pro pé direito Peito Romero, matou no peito E aí pegou na veia Como diz a boleirada Defeita E aí 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 Legenda Adriana Zanotto